Fala moçada do YouTube, aí como é que tá vocês? Galera, muitos dias aí sem postar vídeo, a gente viajando, tava em São Paulo fazendo uma tornezinha por lá Não pôde levar zoinho, o zoinho disse que não ia, a gente tentou pegar zoinho, levar, quem sabe não posta a mala do ônibus, mas disse que não ia não Ô nada Aí agora, rapaz, ficamos uns dias sem postar vídeo aí, queria pedir desculpas a vocês aí, que é a correria, é desse jeito mesmo, né? Não tem como, não tem pra onde correr Mas agora a gente chegou, chegamos ontem, sexta-feira, hoje sábado pela manhã, aí eu já vim aqui ver zoinho aqui E aí, da agora em diante, a gente vai começar a postar os vídeos, aqui já achei o sertão mais verde do que o que eu deixei Deu uma chuvada boa, né, zoinho? Deu, graças a Deus o sertão enverdeceu, viu? É Ficou bom, bom demais, graças a Deus E aí, daqui um, lá pra semana que vem, a gente já começa a fazer uns vídeos aí montados aí, mostrando a vocês como é que tá o, o, os pastas aí, o, as águas É, o gado O gado E aí, zoinho, como é que foi aí, ficar assim, esses dias assim, longe de martílio, longe de mim? Rapaz, veja bem, Wesley, a falta foi grande, viu? Foi, né? Foi Fiquei, porque tem que ficar, né? Mas, cada dia que eu, que amanhecia, eu lembrava, né? É verdade Lembrava, e a preocupação também, né? Porque sempre que anda nesse mundão, velho, o sofrimento não é fácil, e sempre a gente lembra, né? É verdade Cada dia eu lembrava, eu digo, mas, vamos vim, confia em Deus, Deus levou e Deus traz É verdade Não, foi tudo em paz Junto de novo É verdade, e agora, só deixa eu te falar aqui, o negócio lá é pegado É, né, Wesley? Ali não é lugar pra vaqueiro, não Não, não, eu sei que não, é por isso que eu não fui Ali não É por isso que eu não fui, porque... Preso dentro do apartamento, que nem um passarinho numa gaiola É Olha Não, ali eu sei que é difícil, eu não acostumo, eu não acostumo Eu, pra mim, eu vinha de a pé, Wesley É Eu fui risco, se vocês... Não, mas deu vontade mesmo, nós não vêm porque tinha compromisso, né? Compromisso a fazer Se vocês me levassem, pra mim, eu ia fugir É De a pé Que eu sei sair E agora, pra nós te pegarem dentro de São Paulo, tu fugindo Eu sei sair, oxi Ali é fácil, pô, se você desce num prédio daquele e vai ali passando pelas ruas, eu saio aqui na Piaba Oi? Saio aqui na Piaba, um povoado que tem aqui Oxi, como? Diz que é direto Naquele prédio que você estava Ih, nada, amor, isso é conversa Hã? São Paulo aqui é 2100km, doido Oxi, se tu é doido, ou na Piaba ou aqui no Peixe Tem duas retas Eu descia daquele prédio e eu vi a foto Eu conheço aquele prédio de vocês, vocês estavam Eu vi a foto lá Tu conhece? Oxi, tu é doido Eu passei uns tempos em São Paulo, pô Mas tu morava no interior, pô Hã? Não é que nem lá, não E pelo celular o cara não veio, não, é? Tu veio E como é que tu ia sair de lá e vir pra Piaba? Tu é, tu Eu passei 15 dias lá, bicho Eu pensei que tu chegar aqui em tuas prós iam estar alinhadinha Tu tava mentindo ainda Pô, é doido Eu não acredito nisso não Eu digo não Se chegar lá zoinho agora vai tá melhor Não vai ter problema nenhum não Tá tudo certo Mas não tem problema não Eu tô dizendo que é o Vinha Eu tô dizendo que é o Vinha Diga Eu ia sair da Piaba É só pegar esse celular aqui, ó Hum Empurrar no GTS No que? GTS Aqui, ó Aqui Tá igual o outro GPS Aqui, ó Esse 038 Esse 08 É o GTS E aí, Vinha? Não vem vocês que não sabem mexer com o celular Não tem a forma de mexer Eu vim embora Eu vim embora Descia ali naquele prédio Vem ali Apertar naquele botão ali Um botão réu caçó É E aí O botão do elevador É, e aí Ele fala Quando o elevador vai assim ele faz, ó Faz Dá um papinho, né? Faz, faz Depois ele desce lento É Não é isso? É Aí o GTS chegou embaixo no chão Você desceu Aí pode pegar aqui, ó O roteiro Tinho, tinho, tinho Tinho, tinho Eu saio dentro da Piaba É, não, tá certo Eu não vou duvidar de você não, né? Eu não vou duvidar não Eu ia ficar lá O cara acostumado Botar cavalo no boi Que nessa manhã eu botei o cavalo no boi aqui Eu botei o cavalo no boi aqui Que eu quebrei galho de pau de rata aqui Que eu vi o mundo, eu vi o mundo Truvejar Chorei não ter vocês aqui, mas eu, pô Botou cavalo? Botei o cavalo no boi Deu certo? Capricho réi Deu certo, não? Não dá o quê? Capricho réi Pense no cavalo, vai ser bom, Wester? Vai de mato? Tu é doido Pense não Brincar é brincar E falar sério Olha, capricho tira daqui Capricho bota aqui Shampoo viu A semana não foi A semana não tem uma carreira mais shampoo Pode mostrar shampoo aí Deixa eu virar aqui a câmera Foi Como foi essa história aí É, nós foi levar um gado na roça ali Chegou no cocheiro O boi voltou O boi voltou no cocheiro lá E ele botou capricho mesmo E o negócio pegou E o negócio pegou Shampoo no carralinho dele No carralinho manso Foi? Eu fiz mais coisa do que o shampoo Não foi Não foi Fale a verdade Toda hora eu reclamava Dá no tempo certo shampoo Ele também é um beijo sugesteiro Dá no tempo certo Ele botou uns cortes Em um meio difícil O carralinho dele é bom O carralinho fica bom E ele acabou chegando No meio difícil Vai substituir medalha viu Vai 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 substituir medalha Coisa boa né É Aquele eu disse a shampoo Eu digo esse Vai substituir medalha sim Ah é Ah oi Se eu te disser Brincar é brincar E falar sério é sério Essa semana eu fui na roça de Paulo E fui prender as ovelhas E o ovelha espantou e desceu Ela desceu andando E eu plantei ele capricho E quando ela riscou Capricho riscou E ela Quis voltar Olha tu pode crer em Deus Que parecia um carralho feito de gado Quando ela dava aqui Ela ripava a mão E empinava e batia aqui E ela voltar aqui Ele batia aqui E ao ver não passou Oi rapaz Eu fiquei encabulado Eu tava sozinho na roça Eu digo é Eu achei que aquele Ele não prestava pra isso não Quando nasce pagado É pagado Mas é carro Tem um irmão dele Porra Tá sendo rei do gado É irmão de gado também É né O capricho fica bom viu E tu não deu uma carreira no boi não Rapaz eu dei uma carreirinha aí Mas bem pouquinho Só corri Parece que Duas horas e meia de relógio Foi ali E bonito Às vezes o povo do Youtube Pensa que é mentira Mas ainda é E bonito Foi segunda-feira Segunda-feira eu peguei a medalha Vem aqui Aí sei ler aqui Eu digo vou olhar os bichos Aí chamei os cachorros Aí fui lá Oi os bichos Quando eu vim lá pra cá Cheguei ele naquela lagoinha Rajado Latiu Teu, 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 teu Aí tem uma raposa aqui Que ela direto Ela vir Não sei se ela Ela tava comendo os pincos Das galinhas de Lulu Aí eu vi ele latir Teu, teu, teu Desci pra lá Eu vim até puxando o capricho Aí voltei pra trás No capricho Com a barreira No pé de aroeira Que tem E desci a medalha Quando chegar Ele tava correndo pra raposa Eu dei uma carreira Do cabrinho Com ele Pra raposa De De Sem mentira Deus tá vendo Se eu tô mentindo E ela subiu naquele pião Ali E eu empurrei a medalha Em cima E vai em cima E vai embaixo E ela sai Debaixo do carro E eu pego a rajada E botei E vou em cima Eu vou embaixo Até que eu perdi Eu desejei Era pra eu ter levado O celular Que era pra eu Fazer um vídeo Pra eu mostrar A vocês lá em São Paulo Sim, filho É Bicho Que ficado bom, né? Era, pô Deve ser bonita A carreira no raposa Ela chegou no pé De Cic-Cic E entrou Quando ela entrou O rajado O rajado Foi tentar no Cic-Cic O espinho não deixou Ele chegou O cachorro Quando ela sabida Sabida Aí chegou E agarrou aqui Na ponta do cabo E veio arrastando ela E veio arrastando ela E arrastando ela E arrancou pra fora Foi, ó E levou Do pé de Cic-Cic Daqui Naquela cancela lá Eu digo, mas rapaz Já viu, bicho? Aí eu digo Ah, você agora Vai comer pinta Agora foi uma carreira No cabrinho Com o bicho É verdade A carreira no raposa Deve ser um negócio Muito engraçado Foi bonito Agora eu faço um versinho Dizendo que Chegou de São Paulo Todo mundo O Igor foi para si, né? Foi direto para si Já pegou um carro lá Mas pode dizer Que está todo mundo, né? Pode dizer Que está todo mundo E ele disse Que essa semana vem Pra cá Ei, galera do YouTube Eu fiquei mais conformado Que a dupla Wesley Já estão aqui A meu lado Que esses homens São artistas Foi para a capital Paulista Chegaram aqui Cansados De tudo é matriculado O outubro eu vou dizer Pois os cantores de São Paulo Chegou eu falo a você Tudo isso eu acredito Que a drupa é leigo É uma drupa para valer o rei E vai botar pra descer Agora é mais controlado O Wesley Chegou São os meu cantor testado Que essa dupla não me engana E esse mês de semana Nós vamos pegar o gado Valeu, valeu Bom demais, hein? Então voltando aqui As ativas devagarzinho Agora, gente Vai ficar um pouco diferente Pelo fato dos shows Que estão voltando Né, Zônio? É Nunca vai ter a mesma frequência De vídeo que tinha Porque infelizmente É a gente mesmo quem grava Eu mesmo quem gravo Quem faço as edições As coisas E assim Mas como a gente agora em novembro Vamos tocar só na Bahia Só no final de semana Então vamos aproveitar o meio de semana Para a gente estar postando vídeo Até sexta-feira, né? Para estar postando vídeo aí Para a galera E aí no final de semana A gente vai viajar para tocar E a gente vai estar sempre postando aí também Nosso shows O que a gente vai estar fazendo No dia a dia aí E é desse jeito E o canal do shampoo também A gente já vai estar voltando A postar vídeo novamente Dá início de novo Dá início novamente E vai dar tudo certo Com fé em Deus O importante é estar trabalhando, né? Está trabalhando Levando alegria Levando alegria para o povo E é isso aí, galera Eu estou muito feliz De ter ido Fazer essa turnê aí Juntamente com o Igor Graças a Deus Foi tudo certo Conhecemos pessoas boas Lá em São Paulo Meu amigo Rafael A Lene Toda a galera lá Que recebeu a gente Super bem Viu? A gente fica muito feliz De ter feito amizades O Greg lá do Parque Maiada Velha Também Muito gente fina Todo mundo que a gente conheceu Lá O Silvio Santos O menino lá O Tacísio Toda a galera Que ajudou a gente O Gesso Piso Pronto Que é um caba bom Que presenteou a gente Com violão zero O Gesso Piso Pronto Deu um violão zero Fomos bem recebidos Graças a Deus Não tem o que reclamar Isso é bom demais As portas ficaram abertas Graças a Deus E qualquer hora Precisar de novo A gente Apesar da gaiola Mas o passarinho Volta para a gaiola A gaiola resolve qualquer problema Para a gente largar de tema Fomos a trabalho Fomos a trabalho Ficamos muito tempo parados A gente precisava de trabalhar Todo mundo precisa trabalhar O trabalho É preso mesmo Se você vai Trabalhar na roça de uma Aquele dia Você está preso É É para aquilo Então se for Eu não fui Porque infelizmente Eu não posso Não podia ir né É verdade Mas Foi bom Mas se você vai Também tinha saído Vindo embora Para as piabas Porra de pé Não tinha como não A gente pagurava um jeito Lá não ficava Dia tudo não Não né Eu ia sair Doze horas da noite Escondido em vocês Doze horas da noite Eu ia sair Eu ia arrumar Meus paninhos Porque eu Eu não uso bolsa Não sabe Eu uso um saco de linhagem Porque o cadeado é um nó É O cadeado é um nó Eu ia botar meus paninhos Marrar E ia descer Eu saí aqui na piaba Valeu 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 gente Galera do Youtube Obrigado Tamo junto Misturado Né Shampoo Tá ok Show de bola Vai dando like No canal do Shampoo No canal Vai dar like No canal do Shampoo Meter o dedo Como que tá Capeste Não ter canseira De meter o dedo É verdade Mas no canal do Youtube É isso aí mesmo É Valeu galera Chama com X A gente vai programar Vamos programar aqui Um vídeo legal Agora na roça Que eu sei que vocês gostam É de vídeo com cavalo Com pegando boi Essa semana Esse final de semana Não sei se dá mais pra gente fazer Porque tá muito em cima Mas no começo da semana A gente vai bolar alguma coisa Pra vocês aí Vamos ver se a gente acha Uma pega de gado aí Pra nós Derrubar um boi Chama chama Tchau 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 Tchau